A Câmara Municipal de São Luís aprovou durante sessão remota um projeto de lei que prevê a aplicação de multas a laboratórios de análises clínicas e fornecedores que elevarem sem nenhum motivo aparente os preços dos serviços. Esse projeto de lei que dê entrada na Câmara Municipal de São Luís, a justificativa dele é em decorrência às situações de pandemia no nosso município. Então, chegou ao nosso conhecimento que tem alguns laboratórios na rede privada que estão cobrando preço diferenciado. Então, justificativa deste projeto é que os laboratórios possam cobrar o preço, mas um preço justo e que não onere no bolso da população, em virtude que estamos passando um momento muito difícil.